Nunca mais eu vou voltar Louco pra viver em paz Eu procuro paraíso Em lugares esquecidos Em viagens ao ar Eu vi a cor Sonhos E sei de só O que é melhor pra mim A vida me fez desse jeito Um mundo pra mim perfeito Por que a gente tem o direito A ser feliz O tempo passa de repente Felicidade urgente Para todos Para todos nós Quero te fazer feliz Quero ser feliz também Com você tá tudo bem Quero te fazer feliz Quero te fazer feliz Quero ser feliz também Quero ser feliz também Com você Tudo bem Tá tudo bem Não vou mais olhar pra trás No caminho do infinito Encontrei uma razão e me perdi no teu olhar Eu sempre quis muito mais Eu sempre quis muito mais Mas o que era preciso Fiz milagres, absurdos e delírios de prazer Eu vi a cor Eu vi a cor Vi a cor Sonhos E sei de só E sei de só E é melhor pra mim A vida me fez desse jeito O mundo é tão imperfeito Pouca gente tem direito Pouca gente tem direito a ser feliz Quero te fazer feliz Quero ser feliz também Quero ser feliz também Com você tá tudo bem Tá tudo bem Quero te fazer feliz Quero ser feliz também Com você Com você Tá tudo bem Tá tudo bem Quero te fazer feliz Com você Obrigado.